Imaculados, hoje gostaria de apresentar pra vocês o set da armadura da podridão, esqueci como é o nome, eu sempre esqueço, a armadura da podridão imaculada. E aí, vocês curtem esse visual? Aquele, cara, é aquelas valquírias que enche o raio do saco lá em Khalid, em determinados lugares. Derrotei umas 57 mais ou menos para fazer esse vídeo e apresentar aí como que é o set dela e também apresentar os status pra vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nente de Edelwig, então bora conferir. Então como ela usa duas espadas também, né, a gente dropou duas espadas dela, a gente dropou várias coisas, né, tem esse golpe aqui, ó, duas espadas dela. Ele tem esse golpe especial aqui, estranho, estranho, pelo menos é habilidade genérica, então você pode equipar alguma cinza de guerra aí, que você tem na sua conta, beleza? Inclusive tem a playlist de cinza de guerra na descrição, tá? Se você quiser várias sugestões, tem lá também. É, agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui como que é. Essas aqui são os status da espada, tá? Elas não têm nenhum efeito adicional, além desse impulso perfurante, que diz que reúne força e depois se lança para frente com um impulso forte que atravessa a guarda de um inimigo. Mas não entendi muito bem o gameplay não, né, só acho que ele toma o dano, ele sofre dano e acabou. E fala aqui também, ó, tem a descrição que é a habilidade que permite que armas perfurem e superam os escudos dos inimigos. Mas a galera tá defendendo, só que ele defende, ele dá aquele empurrãozinho pra trás, mas eles tão defendendo. Eu pensei que ia quebrar e tal, mó lero lero, tá? Então, essa aí é a espada, ó, consegui devolpar quatro. Agora nós vamos para o capacete, esse aí, ó, o capacete dela. Só devolpei um, né, que foi o último, inclusive. Aí eu consegui, infelizmente aqui eu acho que não tem nenhum efeito, né, pelo que eu entendi desse capacete. Acho que nenhum tem uns efeitos adicionais não, devolpei dois aqui também. Só tem um pouquinho de história. Beleza. Ó, devolpei aqui também. E é isso, pra devolpar vocês estão ligados, né, escaravelha de prata sempre é bom. Tem um link aí na descrição também, quando você quiser devolpar item visualmente falando. Eu achei bem da hora, mas é um set bem pesado, já que ele é considerado armadura pesada, né. É um pouquinho mais leve que o set do Radan e do Cavaleiro Banido. E já tenho aqui do canal também, esses dois set pesados, como consegui, beleza? Então, galera, esse aí é o set. Deixa eu mostrar aqui só ele acertando o escudo. Pra vocês verem que eu não... Então, assim, ó. Tá vendo? Eles ainda estão tomando dano. Então, é melhor você... Eu, sei lá, não curti não. Prefiro colocar uma outra habilidade de cinza de guerra aí pra vocês. Onde que você deu a pônei? Ela tem vários lugares, inclusive... Tem até... Você pode fazer aqui, ó. Olha só como eu fui amiguinho com vocês agora. Pra ter o set completo, né, pra você ter aí essa Valkyrie, por que não equipar a espada dela, né? Ah, a habilidade dela. Não sei qual que é a mão certa aqui, ó. E vou deixar aí nos caixos onde conseguir o golpe dela também, ó. Eu lembro que o golpe dela é amarelo. A sério que ela não pode equipar a própria habilidade dela, velho? Nossa, que jogo ridículo, velho. Que jogo ridículo. Olha aí, que habilidade é essa? Deixa eu mostrar aqui pra vocês a habilidade dela. Essa aqui é a Anel de Luz Sagrada. Utilizável em armas de haste. Vamos equipar ele aqui. E seria essa a habilidade que ela lança na gente, né? Como assim não pode ter ela a própria skill, né? Mas eu vou deixar nos caixos caso você não pegou a skill dela também, né? Vai que você queira usar somente a armadura e não as espadas, né? Então, né, onde que pega essa armadura? Então, antes que eu mostro o caminho, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar. Fechou? Você vai precisar desbloquear o segundo mapa, tá? Sempre tem aí os vídeos na descrição. E você vai encontrar, sim. Tem vários lugares que você vai encontrar a Valkyrie. Quer dizer, eu não sei o nome dela. A Imaculada da Podridão. Mas eu encontrei ela aqui, nesse castelo. Nesse castelo tem umas quatro, tá? Então, dá pra ficar farmando nela. Qual que eu farmei? Qual que foi a estratégia que eu farmei? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou aqui no do boss. Inclusive, tem um boss aí nos carques também, tá? Se vocês quiserem ver a boss fight, Eu acho que eu pulava aqui, ó. Ah, não acredito. Então, vamos lá. Ah, deu errado, galera. Ai, que ferro, hein? Então, vamos repetir o processo. Você tá aqui. Vai correndo igual louco. Você verifica se tá com a postura ali dessa habilidade. Desceu aqui. Dá pra você se jogar, como eu mostrei pra vocês anteriormente. Mas falhou. E aí, tá olhando lá atrás, ó. Deu mole. E pegamos mais uma espadinha aí dela, né? Então, é isso. Esse aí é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. E para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter aí, na descrição, vários sets de equipamento. Dá uma colada aí na playlist de equipamento. Para mais builds boas, ruins, mais ou menos. Você que tá querendo aí, grupar vários visuais pro seu personagem. E nos vemos no próximo vídeo. Porque esse visual aqui, curte packs. Fui. E aí, por favor. E aí, por favor. E aí, por favor.